Motivação, isso é um sentimento, uma emoção. Quando a mente cria argumentos que abalam o coração com sofrimentos, aí acorda mal, desanimado. Por isso não podemos viver emocionados. Seja razão, somos de carne e osso, irmão. Mas a saída dessa confusão mental, dessa oscilação, é ter disciplina. Foda-se a motivação, seremos cada dia mais disciplinados. Aceite meu convite, não quero que duvente. Tira a prova, vira em homem, cobra para o fedelho. Motivação oscila só na disciplina, acredite. Levante agora, acenda a luz e procure um espelho. Seus olhos tão vermelhos, sua expressão cansada. Fecha a cara, passa contra seu mandibular. Mantenho o peito cheio, tá pronto pra caçar. Isso mesmo ficou feio, é que circulou sangue militar. Começo a arrepiar toda epiderme. Virou leão, pesadão, big punk derme. Sabe por que não é simpático, que é de forte. Porque tem sangue de tático, nasceu pra ser um infante. Toda vez que arrepia, escutando minha trilha. Pode ter certeza que escrevendo eu vibrei. Te dei a energia que ganhei na academia. Minha raiva é uma magia e aqui te enfeiticei. Não somos do time de emocionados. Mesmo cansados, estamos focados. Quando acordar desmotivado. Toda se a motivação na missão seja disciplinado. Seja um guerreiro ou audaz. Não pergunte se tu é capaz. Parece de ser de ponto, cumbra a missão. Mede a canela na Nutella dessa geração. Dos fontes, canto lêrico. Quando estiver cansado, espirituos. Papa Mike vão estar do lado. De quem sonha em CPM e se empenha pela farda. Desce uma tropa do céu. A terra treme, anjos da guarda. São militares que tombaram em confronto. Compreando os bares. Quantos bares estavam prontos? Se a tropa continua na guerra espiritual. Soldado não morre. Reagrupa no inferno contra o mal. Porque matei o motivacional. Reparei que motivação é uma emoção. Acordei desanimado, me sentindo mal. E pensei que não pode ser normal viver na oscilação. Tudo que é emoção, confronto com razão. Predomina, preste atenção nos prósos. Que tem de ser plena. Mesmo estando desmotivado. Com um espírito cansado. Ouvir meu som obstinado e o coração é acelerado. Não somos do time de emocionados. Mesmo cansados, estamos focados. Quando acordar desmotivado. Toda essa é a motivação. Na missão, seja disciplinado. Seja um guerreiro audaz. Não pergunte se tu é capaz. Antes de ser de volta, cumpra a missão. Mete a canela na Nutella dessa geração. Livre o seu modo poda-se. Eu incorporo no corpo do cômodo. Sou cômodo, que no cômodo eu rogo. E derrogo, der longo. O dia longo te roda. E com o perda é longo. No encontro eu te aplico eletrodos. Quando recebe essa magia. Não deixa pro outro dia a etapa. Fica por tua própria cara e gente tapa. Diz, se não superaria por amor. Sofreria, tu superou. E aquele desamor sumiu do mar. Disciplina, acolhina e confina. Que o topo é pouco troco. Para com que ser um louco. Quando falo de concurso. No discurso é só um exemplo. Do custo desse percurso. Pega preguiça e enche de soco. O autodesenvolvimento. Tendo o envolvimento num quincento. O tempo agora é um mero vassalo. E a razão comando o sentimento. Sem relento, Einstein no entendimento. Com a força de um cavalo. Não somos do time de emocionados. Mesmo cansados, estamos focados. Quando acordares motivados. Toda essa é a motivação. Na missão, seja disciplinado. Seja um guerreiro ou audaz. Não pergunte se tu é capaz. Pra isso de ser de ponto. Cumpra a missão. Média canela na Nutella. Dessa geração.